Alô galera do canal Alex Lima Rural, quem vos fala aqui é Alex Lima, diretamente aqui Brasil, Pernambuco, recentemente aqui em Sininhaé, no distrito de Ibiratinga, hoje eu tô aqui no Engenho Tacoalha aqui, vim limpar uma cana aqui na parcela e pra vocês poste no canal aí, esse é o novo recomeço aí do canal aí Alex Lima Rural, o canal Alex Lima Rural aí foi punido injustamente aí e a gente tem que aceitar né, e eu já tô aqui fazendo esse vídeo pra vocês aqui, vou tá limpando cana ali, vou tá mostrando a vocês ali o processo ali da limpar da cana, eu já tô aqui galera no Engenho Tacoalha, ali embaixo é a sede do Engenho, lá embaixo é a sede do Engenho Tacoalha, a escola, a igreja, campo de futebol, lá naquela parte aqui galera, cadê, pra cá assim ó, aqui ali ó, tá tendo corda de cana ali ó, tá tendo corda de cana, e vou tá girando a tela pra ver que eu consigo chegar pra vocês lá, com a câmera lá galera, vou deixar galera, eu quero pedir vocês que se inscrevam no canal aí, ativam o sininho, compartilhem com os amigos aí, e vamos botar o canal pra crescer, um novo recomeço aí, peço a vocês que continuem aí, conosco, vocês que vão chegar novo, vão chegar novo aqui, pessoas novas aqui, e pessoas antigas vão voltar a tá assistindo aí o vídeo aí, do canal Alex Lima Rural, então é isso aí galera, vou tá girando o vídeo aqui, a câmera, pra, pra mostrando a vocês aqui, o corte de cana lá, do outro lado lá galera, ó lá, vou começar a aproximar um pouco aqui galera, aqui já foi cortado já, já foi tirada a cana aqui na frente aí, vocês estão vendo aí, ó lá, tá carregando, tá carregando e a turma tá cortando lá galera, ó lá, é isso aí galera, galera, sem mais relações, vamos lá pro vídeo, o dia só tá começando, aí 5 e pouca da manhã, 5 e 10, 5 e 15 da manhã, o sol já vem com força ali já galera, já vem nascendo sol ali já, então é isso aí galera, vamos lá, o dia só tá começando, e aqui galera, aqui família, foi feito uma replanta aqui, ó, essas, essas soca aqui maior aqui é a cana biscoito, cana biscoito galera, é uma cana, é muito corvada aí, você corta ela, aqui a gente cortou aqui de, tá fazendo só abençoado aqui, a gente cortou essa cana aqui, quando foi de noite, que é uma garoinha galera, aí morreu muita cana, ó, aí foi feito uma replanta aí no meio aí, onde você tá vendo essa falha aí no meio aí, foi feito uma replanta, já tá nascendo já, é a cana 1011, a melhor cana que se trabalha aí pra cana de calda é a 1011, porque a 1011 é uma cana, é uma cana linheira, não fica, não deita, e essa cana biscoito, ela é covada em, na falha, falha muito, até que é uma soca de planta, uma soca de planta, não dá pra tá assim, se você ver lá a 1011 lá, eu vou mostrar pra vocês a 1011 lá, que foi cortada no mesmo tempo dessa aqui, a 1011, aí, olha a falha, falha grande, vamos lá, chega lá, vou fazer aqui, vou fazer sem corte, essa cana que tá maior aqui, ó, já não é biscoito, essa cana aqui é a sessorina, essa cana maior aqui, ó, essa cana maior, foi tudo cortado no mesmo tempo, dessa, dessa 1011 aqui, ó, aqui ela deu uma segurada mais aqui, essa parte aqui, ó, mas dali assim, da metade pra baixo pra lá, morreu muita cana, mostrar pra vocês aqui a cana 1011, foi cortado no mesmo tempo, foi colocado fogo na palha no mesmo tempo, recebeu o mesmo sol, a mesma chuva, vou mostrar pra vocês, toda fechadinha a cana, aí não acontece isso aqui, ó, isso aqui é biscoito, é toda falhada, já foi feita uma replanta, tá nascendo, tá nascendo, e aqui é 1011, galera, ó, mesmo tempo, vê, vê, a diferença, pra cá, daqui pra cá, a biscoito, e daqui pra cá, 1011, aqui é uma parte de biscoito ainda aqui, e pra cá, 1011, ó, vê pra aí, vê que a cana 1011, é uma cana diferenciada, uma cana pra cá, toda fechada, toda fechada, toda fechada, tá vendo, cana ao mesmo tempo, essa aqui é uma cana 1011 também, foi cortada a mais primeira de que essa daqui, ó, e já vai aí com mais ou menos um palmo, um palmo, dois palmos de cana, tô vendo a cana com mais dois palmos de cana já, é isso aí, galera, vamos lá, pode limpar a cana, o dia você tá começando, isso aí, família, isso aqui é uma cana que falta limpar ainda, uma cana que falta limpar, essa parte aqui eu só fiz só, só beira aqui da barreira aqui, ó, falta limpar aqui ainda, tá limpar a cana, galera, e aqui, galera, ó, aqui foi um do Olimpê aqui, ó, aqui foi um do Olimpê, ó, aqui foi um do Olimpê, tá chuvadinho, formato que, com a carrainha agarrada ainda, debaixo da terra, nasce, isso aqui a gente tem que, né, por debaixo da coisa, qualquer chuvadinha ele pega, é isso aí, galera, vamos em looking lá, dia sataquem escal, né, oi 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 oi, oi 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 oi, oi 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.